Salmo 61 Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre e abrigar-me no esconderijo das tuas asas. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei Os seus anos duram gerações após gerações. Que ele permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe a bondade e a fidelidade o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome para sempre, para cumprir, dia após dia, os meus votos. Salmos 62 Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha. A minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando vocês atacarão o homem, todos vocês, para o derrubarem, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só penso em derrubá-lo da sua dignidade. Eles se alegram na mentira. De boca bem dizem, porém no interior mal dizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Porque dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Pura vaidade são os homens plebeus. Os de fina estirpe não passam de falsidade. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confiem na opressão. Nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, duas vezes, ouvi isto. Que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça. Pois a cada um retribui segundo as suas obras. Salmos 63 Ó Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como em terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma. E com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante as vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio. A sombra das tuas asas eu canto de alegria. A minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me ampara. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Quem por ele jura, se gloriará. Pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Salmos 64 Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Eles afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas para as escondidas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam-nos no mau propósito. Falam em secretamente armar-se ladas e dizem. Quem nos verá planejam iniquidades e dizem. O plano que fizemos é perfeito. Os pensamentos e o coração de cada um deles são um abismo. Mas Deus atira contra eles uma flecha. De repente ficarão feridos. Assim serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem balançam a cabeça. Todas as pessoas temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. E se gloriam todos os retos de coração. Salmos 65 A ti, ó Deus, o louvor é devido em Sião E a ti se pagarão os votos Ó tu que escutas a oração A ti virão todas as pessoas Por causa de suas iniquidades Se prevalecem as nossas transgressões Tu as perdoas Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti Para que habite nos teus átrios Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa O teu santo templo Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça Ó Deus, Salvador nosso Esperança de todos os confins da terra E dos mares longínquos Com a tua força consolidas os montes Singindo de poder Tu acalmas o rugido dos mares O ruído das suas ondas E o tumulto dos povos Os que habitam nos confins da terra Temem os teus sinais Os que vêm do oriente e do ocidente Tu os fazes exultar de júbilo Tu visitas a terra e a regas Tu a enriqueces grandemente Os ribeiros de Deus são abundantes de água Proves o cereal Porque para isso preparas a terra Regando-lhe os sucos E desmanchando os torrões Tu a amoleces com chuviscos E lhe abençoas a produção Coroas o ano da tua bondade As tuas pegadas destilam fartura Destilam sobre as pastagens do deserto E de júbilo se revestem as colinas Os campos se cobrem de rebanhos E os vales se enchem de espigas Exultam de alegria e cantam Salmos 66 Aclamem a Deus todas as terras Cantem louvores à glória do seu nome Dêem glória ao seu louvor Digam isto a Deus Que tremendos são os teus feitos Pela grandeza do teu poder A ti se mostram submissos Os teus inimigos Toda a terra se prostra diante de ti E canta louvores a ti Canta louvores ao teu nome Venham e vejam as obras de Deus Tremendos feitos para com os filhos dos homens Transformou o mar em terra seca Eles atravessaram o rio a pé Ali nos alegramos nele Ele em seu poder Governa eternamente Os seus olhos vigiam as nações Não se exaltem os rebeldes Bendigam, ó povos, o nosso Deus Façam ouvir a voz do seu louvor É ele quem preserva com vida a nossa alma E não permite que resvalem os nossos pés Pois tu, ó Deus, nos provaste Tu nos refinaste como se faz com a prata Tu nos deixaste cair na armadilha Puseste uma pesada carga nas nossas costas Fizeste com que os nossos inimigos Cavalgassem sobre a nossa cabeça Passamos pelo fogo e pela água Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso Entrarei na tua casa com holocaustos A ti pagarei os meus votos Que os meus lábios fizeram E que no dia da angústia a minha boca prometeu Oferecerei a ti holocaustos Oferecerei a ti holocaustos de animais gordos Com aroma de carneiros Oferecerei novilhos e cabritos Venham e escutem Todos vocês que temem a Deus E eu contarei o que ele tem feito por minha alma A ele clamei com a boca Com a língua eu exaltei Se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade O Senhor não teria me ouvido Entretanto, Deus me ouviu E atendeu a voz da minha oração Bendito seja Deus Que não rejeitou a minha oração Nem afastou de mim a sua graça Salmos 67 Seja Deus gracioso para conosco E nos abençoe E faça resplandecer sobre nós o seu rosto Para que se conheça na terra o teu caminho E em todas as nações a tua salvação Louvem-te os povos, ó Deus Louvem-te os povos todos Alegrem-se e exultem as nações Pois julgas os povos com justiça E guias na terra as nações Louvem-te os povos, ó Deus Louvem-te os povos todos A terra deu seu fruto E Deus, o nosso Deus, nos abençoa Que Deus nos abençoe E todos os confins da terra o temerão Salmos 68 Deus se levanta Os seus inimigos se dispersam Os que o odeiam fogem da sua presença Como se dissipa a fumaça Assim tu os dispersas Como a cera se derrete perto do fogo Assim os ímpios somem da presença de Deus Os justos, porém, se alegram Exultam na presença de Deus E folgam de alegria Cantem a Deus Cantem louvores ao seu nome Exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens Senhor é o seu nome Exultem diante dele Pai dos órfãos E juiz das viúvas É Deus em sua santa morada Deus faz com que o solitário more em família Liberta os cativos e lhes dá prosperidade Só os rebeldes habitam em terra estéreo Ao saíres, ó Deus À frente do teu povo Ao avançares pelo deserto A terra tremeu Também os céus gotejaram na presença de Deus O próprio Sinai tremeu Na presença de Deus Do Deus de Israel Chuva abundante derramaste, ó Deus Sobre a tua herança Quando ela já estava exausta Tu a restabeleceste Aí habitou o teu povo Em tua bondade, ó Deus Fizeste provisão para os necessitados O Senhor deu a palavra E grande é o exército das mensageiras das boas novas Reis de exércitos fogem Eles fogem E a dona de casa reparte os despojos Porque estão repousando Entre as cercas dos apriscos As asas da pomba são cobertas de prata Cujas penas maiores têm o brilho do ouro puro Quando o Todo-Poderoso Ali dispersa os reis Cai neve sobre o Monte Salmão Monte Altíssimo é o Monte de Bazã Serra de Elevações é o Monte de Bazã Porque olham com inveja Ó montes elevados Para o monte que Deus escolheu para a sua habitação O Senhor habitará nele para sempre Os carros de Deus são vinte mil Sim, milhares de milhares No meio deles está o Senhor O Sinai tornou-se em santuário Subiste às alturas Levaste cativo cativeiro Recebeste homens por dádivas Até mesmo rebeldes Para que o Senhor Deus habite no meio deles Bendito seja o Senhor que dia a dia Leva o nosso fardo Deus é a nossa salvação O nosso Deus é o Deus libertador Com Deus o Senhor está ao escaparmos da morte Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos E racha o crânio do que anda nos seus próprios delitos O Senhor disse Eu o trarei de Bazã Eu os farei voltar das profundezas do mar Para que você banhe o seu pé em sangue E a língua de seus cães Tenham a sua porção dos inimigos Viu-se, ó Deus, o teu cortejo O cortejo do meu Deus Do meu Rei No santuário Os cantores iam na frente Atrás vinham os tocadores de instrumentos de cordas Em meio às moças com tamborins Bendigam a Deus nas congregações Bendigam o Senhor Vocês que são da linhagem de Israel Ali está o mais novo Benjamim Que os precede Os príncipes de Judá Em grande número Os príncipes de Zebulon E os príncipes de Naftali Reúne, ó Deus, a tua força Força divina que usaste a nosso favor A oriunda do teu templo em Jerusalém Os reis te oferecerão presentes Reprime a fera dos canaviais A multidão dos fortes Como touros E dos povos com novilhos Pisando sobre os que cobiçam barras de prata Dispeça os povos Que têm prazer na guerra Príncipes vêm do Egito A Etiópia corre A estender mãos cheias para Deus Reinos da terra Cantem a Deus Cantem louvores ao Senhor Aquele que vai montado sobre os céus Os céus da antiguidade Eis que ele faz ouvir a sua voz Voz poderosa Dêem glória a Deus A sua majestade está sobre Israel E a sua fortaleza nos céus Ó Deus Tu és tremendo no teu santuário O Deus de Israel Ele dá força e poder ao seu povo Bendito seja Deus Salmo 69 Salva-me, ó Deus Porque as águas me sobem a alma Estou atolado num profundo lamaçal Que não dá pé Entrei em águas profundas E estou sendo arrastado pela correnteza Estou cansado de clamar E a minha garganta secou Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por meu Deus Os que sem razão me odeiam São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça São poderosos os que querem me destruir Os que com falsos motivos são meus inimigos Por isso tenho de restituir o que não roubei Tu, ó Deus Bem conheces a minha insensatez E as minhas culpas não te são ocultas Não sejam envergonhados por minha causa Os que esperam em ti Ó Senhor, Deus dos exércitos Nem por minha causa sofram vexame Os que te buscam Ó Deus de Israel Pois tenho suportado afrontas por amor de ti E o meu rosto se cobre de vergonha Tornei-me um estranho para os meus irmãos E um desconhecido para os filhos da minha mãe Pois o zelo da tua casa me consumiu E as ofensas dos que te insultam Caem sobre mim Chorei, jejuei Mas até isto se tornou motivo de deboche para mim Pus um pano de saco por roupa E me tornei motivo de provérbio para eles Os que se assentam junto ao portão da cidade Falam de mim E sou motivo para cantigas de bêbados Quanto a mim, porém, Senhor Faço a ti em tempo favorável A minha oração Responde-me, ó Deus Pela riqueza da tua graça Pela tua fidelidade em socorrer Livra-me do lamaçal Para que eu não me afunde Que eu seja salvo dos que me odeiam E das profundezas das águas Não deixes que a corrente das águas me arraste Nem que as profundezas do abismo me engulam Nem que se feche sobre mim a boca do poço Responde-me, Senhor Pois compassiva é a tua graça Volta-te para mim Segundo a riqueza das tuas misericórdias Não escondas o rosto ao teu servo Pois estou angustiado Responde-me depressa Aproxima-te de minha alma e redime-a Resgata-me por causa dos meus inimigos Tu conheces a minha afronta A minha vergonha e o meu vexame Todos os meus adversários estão à tua vista As afrontas partiram o meu coração E desfaleci Esperei por piedade, mas foi em vão Esperei por consoladores, mas não apareceu ninguém Por alimento me deram fel E na minha sede me deram a beber vinagre Que a mesa deles se torne em laço diante deles E a prosperidade em armadilha Que os olhos deles se escureçam Para que não vejam E faze com que as suas costas Não parem de tremer Derrama sobre eles a tua indignação E que o furor da tua ira os alcance Fique deserta a sua morada E não haja quem habite nas suas tendas Pois perseguem a quem tu feriste E ficam falando sobre as dores daqueles A quem golpeaste Soma-lhes iniquidade a iniquidade De que não tenham acesso à tua justiça Sejam riscados do livro dos vivos E não sejam incluídos na lista dos justos Quanto a mim, porém, estou sofrendo e aflito Que a tua salvação, ó Deus, me ponha num alto refúgio Louvarei com cânticos o nome de Deus Quero exaltá-lo com ações de graças E isso será muito mais agradável ao Senhor Do que um boi Ou um novilho com chifres e cascos Que os aflitos vejam isso E se alegrem Quanto a vocês que buscam a Deus Que o seu coração se reanime Porque o Senhor ouve os necessitados E não desprezas os seus prisioneiros Louvem-no os céus e a terra Os mares e tudo que nele se move Porque Deus salvará Sião E edificará as cidades de Judá Habitarão ali e tomarão posse de Sião Também a descendência dos seus servos a herdará E nela habitarão os que amam o nome de Deus Salmos 70 Agrada-te, ó Deus, em me livrar Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer Que sejam envergonhados e cobertos de vexame Os que buscam tirar minha vida Retrocedam e cubram-se de vergonha Os que se alegram com o meu mal Retrocedam por causa da sua vergonha Os que dizem bem feito Exultem e em ti se alegrem Todos os que te buscam E os que amam a tua salvação Digam sempre Deus seja engrandecido Eu sou pobre e necessitado Ó Deus, apressa-te em me socorrer Pois tu és o meu amparo E o meu libertador Senhor, não te demores Tchau 윽 Obrigado.